Mais um aí! Tá tudo calmo, tá tudo calmo! Desconta a raiva dele, tu vontade, minha amiga, desconta! Turma da Gaia! Peraí, caixa e briga! Já passa um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já passa um tempo que eu e ele não briga Nosso relacionamento tá bem suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz Prepara! Venha! Venha! Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Tá tudo jeito que só você sabe Então vai descontar a Gaia com vontade A Gaia descontar a Gaia com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Daquele jeito O nome dele é TJ Super Mario! Toma aí! Mas já dá um CD! Já passa um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Porque gostoso Porque gostoso Eu vim do Jonas um beijo grande Pensando bem Ah, 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 ah E o relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque gostoso é quando a gente pega Vai pior que na boca do litro, vai Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar, descontar, descontar Amiga! Vou lhe dizer Então vai descontar a Gaia com vontade Então vai descontar o Chifre dele com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra